A Paz de Deus, amados e queridos irmãos, a Palavra do Senhor nos conta no livro de João capítulo de número 20 e verso de número 25 ao 29. E naquele dia os discípulos de Jesus diziam entre si que o Senhor havia ressuscitado, mas porém Tomé não acreditava e Tomé disse que somente cria se ele colocasse os seus dedos nos sinais dos cravos e se colocasse a sua mão sobre o lado do Senhor. Mas depois de oito dias, os discípulos ali reunidos, o Senhor apareceu entre eles e disse a paz seja convosco. E o Senhor conhecendo o coração de Tomé, conhecendo seus pensamentos, disse a Tomé, Tomé, venha até mim e toque os seus dedos nos sinais dos cravos, coloque a tua mão sobre o meu lado e creias Tomé, não seja em credo, mas seja crente. Ei, meu amado irmão, naquele dia o Senhor chegou e disse para Tomé, para que colocasse a sua mão e Tomé creu, Tomé acreditou que era o Senhor. Muitos estão aí, meu amado irmão, no mundo, servindo a deuses e a ídolos, feito pelas mãos dos homens, que tem boca mas não falam, que tem ouvidos mas não ouvem, que tem mãos mas não apapam. Mas nós servimos a um Deus poderoso que tem olhos e nos contempla, que tem ouvidos e ouve a nossa oração e que tem mãos que nos sustentam de pé. E quando estamos caídos, quando estamos necessitados, o Senhor levanta a tua mão, estende a tua mão sobre nós e nos levanta, nos dá força, nos dá coragem. O Senhor é aquele que está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Israel é o nosso Deus, meu amado irmão. Eu não conheço a tua necessidade, mas o Senhor conhece a tua necessidade. Creia no Senhor que Ele está agora agindo na tua necessidade, está vindo na tua necessidade e fazendo a obra. Não seja como Tomé naquele dia que não creu, que não acreditou, mas creia no Senhor, porque o Senhor disse, Bem-aventurados somos nós que não vimos o Senhor, mas nós cremos no Senhor, porque sentimos a tua presença em nossos corações. Não somos perfeitos, somos fracos e falhos, mas eis que o Senhor é na nossa vida, eis que o Senhor nos sustenta com as suas mãos, que creiamos nesta palavra, e que esta palavra, meu amado irmão, possa acrescentar a fé na tua vida, porque bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, fique com esta palavra e guarde no teu coração. Amém.